Fala, galerinha! Tudo bom? Vamos lá, então. O professor César aqui de novo para explicar para vocês aí um pouquinho de história antiga oriental, beleza? Então, vamos lá começar com o nosso aulinho, vamos pegar os nossos slides aqui, vamos colocar aqui a apresentação de slides, vamos colocar no começo. Vamos lá. História A, Antiguidade Oriental, parte 1. Então, vai ser dividido em partes, galera, porque é muito grande, senão não dá tempo e vai ficar um vídeo muito longo, vai ficar cansativo e vocês não vão conseguir aí pegar as principais informações que a gente quer passar hoje aqui para vocês, beleza? Então, denominamos de Antiguidade Oriental as civilizações surgidas na região do Crescente Férgio, uma grande região em forma de crescente localizada entre a África e Oriente Médio, onde está presente as grandes bacias dos rios, que propiciaram o surgimento das grandes civilizações. Nilo, Nilo, Tigre, Eufrades e Jordão. Esses rios, galera, então, contribuíram justamente para o surgimento das civilizações, tanto da Mesopotâmia, como da região do Egito, como da região da África, e assim surgindo novos povos, novas culturas, novas formas de organização social, novas formas de organização política, novos monumentos, novas leis, que também é muito importante isso, então, dentro dessa Crescente Férgio, certo, surge ali as nossas principais civilizações da humanidade durante esse período, tranquilo? Então, essas civilizações também, denominadas civilizações hidráulicas, ou de regádio, são civilizações que têm a utilização das enchentes dos rios para poder utilizar na sua agricultura, para poder utilizar dentro ali do seu plantio e assim fazer grandes excedentes de produção de alimento. Isso é muito importante também saber. Essas civilizações trabalhavam com grandes quantidades de plantio, grandes quantidades de colher alimentos ali, colher o seu pãozinho de cada dia, beleza? Então, temos aqui a fotinha da Crescente Fértil, ó, pega ali o Egito, né? Ó, a Mesopotâmia, tá vendo aqui, ó, lembra da lua crescente? Lua crescente que vai crescendo cada vez mais, né, viu? Vai pegando aqui, ó, as principais regiões. Onde hoje é, temos o raio Iraque, a Síria, o Líbano, onde tem bastante questão de conflito ali por territórios, né? São essas regiões, foram aí que surgiram as primeiras civilizações, beleza? Então, lembrando da Crescente Fértil, que pega do Egito até o Kuwait ali, pega toda aquela região ali do, também, do Oriente Médio, beleza? Pega da África, Oriente Médio. Vamos lá, então. Essas civilizações apresentam elementos característicos inéditos pela sua abrangência como centros sociais, ou seja, galera, cada civilização ali vai trazer algo novo para o seu povo, e, às vezes, vai ser utilizado aquilo que ele já tem para que outras civilizações que vão dominá-lo possam também desenvolver outras formas de sociedade, outras formas de pensamento, outros elementos característicos daquele povo que vai se estabelecer naquela região, beleza? Surge a primeira figura de um Estado burocrático, as primeiras divisões sociais de trabalho, e a dinâmica econômica de produção de excedentes e exportação, o trabalho compulsório, ou seja, aquele trabalho escravo e servil, que se desenvolve dentro dessas sociedades no qual se chama modo de produção asiática, ou seja, existe um Estado que controla como vai ser aquela economia, esse Estado, ele é extremamente burocratizado, ou seja, vai ter pessoas ali, as pessoas de mais alto poder vão ser as que vão trabalhar no Estado, certas pessoas mais ricas, com maiores forças, vão ser que vão ajudar a controlar o Estado. A servidão é coletiva, ou seja, o número de escravos, o número de servos vai ser bem maior do que até o número de pessoas que vivem da burocratização e do controle do Estado, e o trabalho sempre vai ser voltado, sim, na produção de excedentes, vai ser sempre na produção de alimentos em grande quantidade, justamente porque quando tem um período de seca, não tem um período de enchentes, eles precisam ali ter o produto para a sua alimentação e também para trocas e outras formas de economia ali que eles usavam naquela região. Então, chamamos de modo de produção asiático, porque é um regime estatal de servidão e todos contribuem com a produção do Estado. Então, todo mundo ali vai trabalhar para o rei, vai trabalhar para o imperador. Por isso que é de propriedade estatal, onde vai ser plantado as coisas, vai ser sobre o controle do Estado daquele povo. Beleza? Região da Mesopotâmia. Vamos começar, então, com a nossa querida Mesopotâmia. Vamos lá. Ela é localizada na bacia do rio Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia é uma região que é atualmente, que corresponde atualmente ao território do Iraque. E a palavra Mesopotâmia, galera, ela é bem legal porque ela é bem explicativa, né? O significado dela explica, né? O que é entre rios, entre o rio Tigre e Eufrates, aonde surgem essas civilizações, beleza? Justamente porque ali é a região onde existe a crescente fértil e aonde vai ter o alagamento do território por causa do plantio, beleza? Essa região surge das primeiras comunidades humanas. Então, dentro ali da Mesopotâmia é onde nós vamos encontrar resquícios arqueológicos, resquícios de sociedades que mostram a primeira forma de organização social, beleza? De organização de civilização. Então, dentro desse processo evolutivo, nós temos, né, evolutivo político da Mesopotâmia, nós temos os sumérios, né, que eram organizados em cidades-estados, certo? Estavam ali na região de 6.500 a 2.340 a.C., aproximadamente. Eram organizados em cidades-estados, como eu já falei pra vocês, né, a principal era o Ilagash. Eles são os responsáveis por elaborar a primeira forma de escrita, ou seja, a escrita cuneiforme, a escrita, a primeira forma de registro da humanidade na forma de escrita, ou seja, eles faziam ali em tábuas de argila, eles faziam essa escrita, esse modo de escrever justamente pra poder fazer registros do que era o quê, o que era trigo, o que era um pote, o que era, sei lá, uma carroça, o que era, o quanto tinha que guardar e tudo mais. Então, ali eles usaram a escrita cuneiforme pra poder fazer esse tipo de organização burocrática, beleza? Olha lá, escrita cuneiforme. Maneiro, né? Não dá pra entender nada, mas é maneirão. Imagina isso aqui, é o quê? É trigo? Isso aqui é o quê? É boi? Sei lá. Então, ali eles inventaram símbolos, né, formas de poder se organizar. Bom, aqui temos os Acários, que é de 2340 a.C. a 2000 a.C. Foram os primeiros ali, né, mesopotâmios, sob o comando de jargão primeiro, que acabou dominando de assalto a Suméria, e estabelece o primeiro império da região, o império mesopotâmico. Ou seja, não temos mais o quê? A organização em cidades-estados, ou seja, o que é uma organização em cidades-estados? Cada estado ali, cada cidade, né, tem o seu controle, cada estado vai ter um governante. Agora não, agora somos todos um império, aqui, né? Nós não, né? Eles, no caso, é tudo um império. E sargão primeiro é quem manda a banca, é ele que bota pra frente. Tudo que vai ser construído, tudo que vai ser plantado, tudo que vai ser conquistado, vai estar com o jargão primeiro. Então, ele estabelece um comando de império, de união, de todas as cidades conquistadas ali na região da Mesopotâmia. Por isso que é império mesopotâmia, beleza? Depois de jargão, né, dos acadios, nós temos os babilônicos, os amoritas também. Podemos falar assim. Aí eles se estabelecem na região com a queda do império dos acadianos. Ou seja, eles continuam ali dominando todos, os acadianos caem, né? Porque subiu do império, caíram. Chegam os babilônicos e estabelecem ali o quê? A sua forma de comércio, a sua forma de cultura. E uma coisa muito importante, galera, muito legal também dos babilônicos, é o quê? É o código de Hammurabi. Sabe aquele código? Olho por olho, dente por dente? Você roubou o meu cachorro, eu vou lá e roubo o seu cachorro. Você roubou o meu pato, eu vou lá e roubo o teu pato. Ou, sei lá, você furou o meu olho, eu vou lá e furto o teu olho. Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. A pena vai ser estabelecida para o criminoso conforme for pesada pelo governante. Lógico, eu falei aqui, vou roubar cachorro, roubar pato, vou roubar o meu pato e o meu cachorro. Não era bem assim. Às vezes o cara ia roubar, perdia uma mão, perdia um pé, sei lá, era morto. Então, dependia, era o porquê. Por que ele cria, o rei Hammurabi, ele cria esse código? Porque precisava ter um controle social nessa questão de criminalidade ali. Ele precisava controlar a sua sociedade, porque era uma sociedade guerreira, uma sociedade violenta. Então, ele colocou isso justamente por quê? Para estabelecer uma forma só de ação, de conduta para aquele povo. Então, é muito importante essa questão dos babilônicos no código de Hammurabi. Beleza? Agora, aqui, a escrita do código de Hammurabi, o rei lá, o Hammurabi, tudo. Explicando ali para o outro mano o que vai ser a quebrada. Dando ali o seu parecer da situação. Bom, agora nós temos os assírios, galera. Os assírios, eles também viviam ali na região da Mesopotâmia, né? Eram extremamente bélicos e violentos. Eles dominam a região da Mesopotâmia e submetem os antigos povos aos seus domínios. Ou seja, todos aqueles povos que estavam ali naquela região, vem os assírios e controla tudo. E fala assim, ó, vai ser do nosso jeito, ou senão o bagulho vai ficar doido. Por serem muito violentos, em jurisdição, sofreram várias revoltas e levantes que fraquejaram o império, né? Fraquejaram os seus domínios. Por quê, galera? Por ser um povo extremamente guerreiro, por ser um povo extremamente forte na questão militar, a forma de estabelecer o seu poder também vai ser continuada nessa forma violenta. Eles tomaram de forma violenta, o controle da sociedade também vai ser de forma violenta. Então, quando existiu ali sempre uma opressão em cima dos povos, o que a rapaziada fazia? Falando, não, não é bem assim, né? Você vai ser violento? Então, vou ser violento com você também. Então, eles tomavam a frente, tomavam ali de revoltas algumas regiões do império dos assírios. E lógico, né, galera? Quando você é muito violento com o seu povo, vai pipocando uma revolta aqui, pipoca uma revolta com o lá, pipoca uma revolta lá. E daqui a pouco, bicho, você não tem mais controle. Tá bom. Aí, a treta cai. E, por último, os assírios, né, utilizavam cavalos pra guerra, né? Mostrando ali uma nova tática de conflito. Maneiro isso também, saber. Porque, né, deu mais força pra eles ali na forma de combate, né? Favorecendo eles, assim, nas conquistas. E também temos os caldeus, ou os neos-babilônicos, que também estabeleceram ali na região da Mesopotâmia de maneira independente. E foi, assim, dominando a região, foi conquistando ali, transferiram a sua capital, certo? Montaram ali uma sociedade mais forte. Dentro desse período dos caldeus, galera, foi muito importante a questão do Nabucodonosor. Foi ele que mandou construir o Jardim Suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Muito importante, principalmente dentro dos processos bíblicos, né? A gente ouve bastante falar do Jardim Suspensos da Babilônia, a Torre de Babel, a conquista do povo hebreu, quando eles dominaram o povo de Judá. Quem gosta de reggae deve ouvir bastante falar, fogo na Babilônia, justamente por quê? Porque Babilônia é ruim. Babilônia dominou lá o reino de Judá, o leão de Judá e tal, coisa e tal. Então, é importante os caldeus nesse processo aí, não do reggae, né? Mas também do processo bíblico. Do reggae também, mas também do processo bíblico aí. É muito legal ver essas partes dos caldeus. E foram derrotados pelos persas, ali por Ciro o Grande, e perdendo ali o seu poder para os futuros dominantes da região dos persas, certo? Bom, galera, então temos aqui o cativo, o cativeiro dos hebreus, o cativeiro da tribo de Judá, a Torre de Babel, também aí uma torre que fala na Bíblia, e os Jardim Suspensos da Babilônia. Então, agora a galera que ouviu um reguezinho aí vai lembrar sempre do fogo da Babilônia, justamente por quê? Porque eles queriam quebrar esse domínio que os caldeus colocaram sobre o povo hebreu e tal coisa e tal. Beleza? Bom, galera, uma coisa muito importante que nós temos que falar aqui é justamente também da cultura do povo hebreu, da economia do povo hebreu e da religião. Bom, então vamos pela cultura ali, né? Vamos começar com a cultura, porque vamos seguir aqui também o esquema da nossa apostila. Os povos isopotânicos são conhecidos pelas inovações notáveis na matemática, na jurisprudência e na astronomia. Os sumérios já observavam a constelação dos zodíacos para predizer acontecimentos naturais, além de popularizar a construção de zigurates, construção de múltiplos usos... Perdão? Em termos militares, beleza? Educacionais e religiosos. Os babilônicos desenvolveram ali as contagens do tempo através do sol para controlar e maximizar a produção agrícola, fruto das grandes obras de irrigação. Ou seja, galera, cada um ali, cada um vai começar a ter a sua forma de organização cultural, a sua forma de organização política, justamente pelo fato de que as sociedades buscam cada vez mais a melhorar aquilo que elas têm. Então, quando eles constroem os zigurates, constroem ali os babilônicos, desenvolvem a contagem do tempo através do sol, tudo isso foi uma forma de questão do quê? De melhorar aquilo que eles já tinham. Então, isso é extremamente importante dentro das civilizações. Já na questão religião, os tempos religiosos mesopotâmicos tinham culta politeísta, ou seja, diversos deuses, galera. Principalmente deuses que tinham uma visão mais animista e fatalista da vida. Aquele centro de religião que era ligado ao fato do cotidiano e não ligava a uma imortalidade da alma. Então, dentro desses processos religiosos, muitas vezes eles faziam lá uma construção de um deus com formato animal, utilizando aquela ideia de que teve uma tempestade e foi porque tal deus quis, aquela tempestade, quis limpar aquilo, quis terminar com toda aquela questão. Levando aí a uma religião extremamente diferente da nossa hoje, que é um monoteísta, que temos só um deus, mas ali eles tinham vários deuses. Tinha o deus do sol, tinha o deus da lua, tinha o deus do rio, tinha o deus da mata, e assim por diante. Beleza? Olha lá, mais uma cultura aqui dos nossos amigos. Mesmo com o Tânia. Ó, cara que tem cabeça de homem, tem uma asa aqui, corpo de cavalo, um mano que parece que tem asa, esse mano que parece uma galinha com cabeça de tigre, sei lá, com mão de humano. É, as paradas que dão medo, né, cara? As paradas que dão um certo medo, assim, se você olhar e não saber, né? Mas é cultural, é deles, é uma forma bem, bem forte dessa sociedade. Beleza? Então, escalinha ali da sociedade nesse período, né, da sociedade mesopotâmia, né? Temos os reis, que são os militares, até na antiguidade pode utilizar um pouquinho desse quadradinho, podemos utilizar esse quadradinho aqui, que ajuda bastante a compreender. Temos os reis, que eram os comandantes gerais, os militares, claro, né, os ficos comerciantes, né? Também temos ali os líderes religiosos, né, aqueles que tinham contato maior com os deuses, né? Lembrando, galera, que para muitas religiões, o rei, muitas religiões da antiguidade, o rei, ele era uma figura diretamente ligada aos deuses, ou seja, o rei, ele era um escolhido dos deuses, né? Ele era uma projeção do rei na terra, né? Então, eles também tinham um grande controle aí, junto com os sacerdotes, perdão, nessa questão das sociedades antigas. Camponeses artesões, que eram pessoas livres, né, trabalhadores livres, mas viviam naquele processo de trabalhar em propriedades estatais, a produção, boa parte também, ia para o rei, para os comerciantes ricos, e, lógico, os escravos, né? Alguns escravos eram prisioneiros de guerra, outros escravos, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver em outras religiões aí, que muitos se escravizavam, justamente por dívidas, e assim por diante. Foram formando aí a pirâmide social da antiguidade. Entendeu? Como no Egito, eu passando o negócio aqui. Então, vamos lá, galera. Egito antigo. Ah, esse é maneiro, né? Esse todo mundo gosta, né? Porque o Egito antigo, ele é muito louco, né? A gente gosta de ver os faraós, múmia, todas essas coisas, assim, que chamam a atenção mesmo, né? A forma de como foi surgindo essa grande civilização, essa pirâmide. Será que foram os humanos ou foram os ETs? Tem gente que acredita que foi ET, tem gente que acredita que foram os humanos. Tem várias teorias sobre essa sociedade antiga, né? Então, vamos lá. O Egito antigo tem sua história ligada intimamente ao Rio Nilo, com quase 1.500 quilômetros de extensão o Nilo possui uma característica particular, as cheias regulares. A cada ano, o Nilo alaga suas margens e no retorno das águas. Estas margens estavam extremamente férteis, permitindo um grande aproveitamento agrícola e a construção de canais de irrigação. Também tão importante o Nilo para o Egito que o principal deus do panteão egípcio era o seu controlador, certo? O que acontece, galera? Tem uma frase do Heródoto que fala que o Egito é uma dádiva do Nilo, certo? O Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque se não fosse o Nilo, não existiria o Egito. Então, os egípcios tiveram uma importância na questão de controlar as enchentes deste rio que facilitou tanto para eles no processo de cheias quanto também no processo de secas. Beleza? Então, o Nilo ali está inteiramente ligado dentro ali do processo do nosso querido Egito antigo. Beleza? Então, vamos lá. Período pré-dinástico. Então, temos aqui o Egito, certo? Aqui o Baixo Egito é justamente porque está caindo para o mar. Lembrando, né? Quando você vai para a praia, você desce para a praia, né? Então, o mar Mediterrâneo. Então, você está ali. Alto Egito é onde fica a nascente. O Baixo Egito é onde cai aqui o rio Nilo para a praia. Beleza? Lembra-se? Estamos descendo para a praia. A gente não está subindo para a praia. A gente sobe para a Curitiba. A gente desce para a praia. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o período pré-dinástico, né? Que vai de... 6.000 antes de Cristo a 3.300 antes de Cristo. Beleza? No início ali do período pré-dinástico, galera, o Egito era composto de comunidades independentes chamadas nomos, governadas por monarcas. Ou seja, existiam várias, vários nomos, né? Várias, como se fossem comunidades ali, aldeias, que era chamada de monos. e cada monos tinha que... Tinha o seu governante. Tinha aquele que mandava na quebrada. Falava assim, ó, faz isso, faz aquilo. Geralmente, galera, era sempre o grande guerreiro. Era sempre o grande herói. Ele que controlava toda aquela região ali. Beleza? As necessidades de grandes obras de irrigação fez com que surgissem dois grandes reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Em aproximadamente 3.300 antes de Cristo, Menés, um governante do Baixo Egito, unificou os dois reinos e se tornou o primeiro faraó egípcio, estabelecendo assim um estado teocrático que está fundido o governo terrestre com o grande místico da religião egípcia, galera. Então, Menés, ele acaba ali organizando o Alto e o Baixo Egito justamente nesse processo de organização teocrática. Ele chama a responsa para si, ele chama o controle para si de todo o Egito, além da política, também chama a religião. Beleza? Então, período pré-dinástico. Então, olha lá, Baixo Egito, Alto Egito. Beleza? Ele unifica toda essa região aqui. Passa a ser um comandante só. E é ele. É o faraó, o primeiro faraó. Primeiro deus terrestre no Egito. Beleza? Já o antigo Egito, que é de 3.300 a.C. a 2.200 a.C., os egípcios eram pacifistas e se dedicavam a uma vida agrícola, de pastorio e de um sistema de servidão coletiva. Lembrando que sempre buscando ali estabelecer um controle do faraó sobre a economia, sobre a agricultura e também ali sob a distribuição dessa alimentação para o seu povo. É o período onde se destaca a construção das pirâmides. O exemplo das pirâmides de Gizé. Uma reviravolta política ameaça a unidade do império, que vê a necessidade de se expandir. Galera, isso é muito importante ver também. Por quê? Porque dentro dessas construções das pirâmides, dentro desse desenvolvimento social que vem do Egito, nós estamos falando de uma sociedade que cresce por ser uma sociedade pacifista. Então, há necessidade de expandir novos territórios. Lógico, quando você expande novos territórios, vai criar ali certos conflitos entre mesmo a nobreza, entre mesmo os líderes religiosos, os faraós e tudo mais. Então, acaba tendo ali uma certa briga política. Lembrando, galera, que dentro desses processos, temos também o desenvolvimento da cultura religiosa. Justamente dentro da prática de mumificação, as pirâmides, as tumbas dos faraós, a criação da mumificação, justamente porque os egípcios acreditavam muito nesse processo da vida após a morte. quando você pesava o coração da pessoa lá sobre uma pena. Se o seu coração fosse mais leve que a pena, você estava tranquilo lá para o reino dos deuses. Se era mais pesado, meu irmão, aí a parada é diferente. Certo? Aí, temos aqui as pirâmides de Zé. E temos aqui uma múmia. É legal, galera. O Egito é maneiro nesse aspecto. Então, passando disso, né? Buscando ali dentro de um processo de expansão comercial e até de território, porque tinha muita gente, passamos para o Médio Império, que é de 2100 a.C. a 1780 a.C. Beleza? Nesse período, galera, o Egito consegue consolidar ali essa parte aí de um comércio mais forte, né? Devido a essas crises internas em relação à distribuição de insumos, o clima de estabilidade política contribuiu para a invasão dos Ixos, que é o povo sul da Anatólia. E nesse período, que os embrius chegam ao Egito em busca de melhores condições de vida e são reduzidos a escravo. Então, galera, lembrando que quando o Egito ali no Antigo Império já tinha os seus conflitos entre a nobreza, entre os sacerdotes, até entre o porco faraó, é lógico que vai desestabilizar totalmente uma civilização. Política quebrando quebra as fronteiras, quebra as barreiras que impediam elas de sofrer qualquer tipo de dominação de outros povos. E os ricos também eram povos extremamente fortes na questão de guerras, tanto que eles passam a ficar um período dentro do território egípcio, os egípcios conseguem expulsar eles e muito do que eles deixaram para os egípcios, os egípcios aprimoraram, melhoraram. A questão das brigas, a questão de certos instrumentos de guerra, eles pegaram nos Ixos. E lógico, os hebreus ali também sempre naquele processo de buscar um território, buscar o seu lugar ao sol, acaba chegando em um processo de dominação escravista. Beleza? Olha lá, as bigas lá, os cavalo, tudo. Foi os invasores que deram essa ideia para eles usarem, que eles utilizaram contra os egípcios, e os egípcios melhoraram, aprimoraram ali a situação para eles poderem fazer a sua expansão territorial, fazer a sua expansão de comércio e até na sua própria proteção contra outros povos. Então, temos o novo império que vai de 1750 a 525 a.C., que após os egípcios conseguirem expulsar os egípcios, se consolidam como uma potência militar forte, se conseguem ali um expansionismo melhor nas sociedades em outras terras. A adoção da escravidão, eles veem que utilizar os escravos como uma forma de trabalho fortalece muito mais a sua economia. Dentro desse governo militarista, a concentração do poderão dos faraó é de castas militares, estava principalmente no faraó Amenófis IV, que tendeu a introduzir o monoteísmo ao Egito sobre o culto de um deus de disco solar Atom. Aqui na Atom e seu nome após a instalação do período monoteísta. Ou seja, galera, esse faraó decide que não vai ter mais um culto a vários deuses. Somente um deus vai poder passar agora a ser o seu principal reino. Ou seja, Akenatom muda, constrói este nome após a sua conversão ao monoteísmo egípcio e prendia a dominar também o campo religioso político para ter maior força. Após a morte deste faraó que anato o politeísmo foi restabelecido mas já que nunca fora bem concedido o processo do monoteísmo com esse faraó. O expansionismo egípcio deixou um grande saldo de dívidas e isso contribuiu para que ele fosse conquistado pelos persas sob o comando de Cambissés em 525 antes de Cristo. Então, né, galera, como todo grande império os egípcios também acabam perdendo ali o seu território acabam perdendo a sua força e se tornando mais uma parte do com a Mesopotâmia os persas também dominam aquela região e tomam para si todo este processo aí territorial. Beleza? O Deus, né, do disco solar, né, o Deus monoteísta, o faraó. Beleza? Todos esses carinhas aí. Então, lá temos a sociedade. Primeiro vem quem? O faraó, grande Deus, poderoso, manda chuva, pai de todos, fura bolo, mata piolho. É ele que comanda toda a quebrada, certo? Ele que comanda toda a sociedade egípcia em si. Aí vem os nobres, né, aqueles que têm uma conexão familiar com este faraó, que têm uma conexão forte com este faraó e também os sacerdotes. Temos os soldados, né, que controlam ali dentro do processo militar, também estão em uma escala importante da sociedade. Os escribas, que são os primeiros, né, os escritores, né, que fazem a escrita lá egípcia. Os comerciantes, aqueles que têm um poder aquisitivo maior graças ao comércio. Os artesões, né, os camponeses e os escravos. Pirâmide social egípcia aí. Beleza? Na economia, nós temos o Rio Nilo como a principal fonte de economia dos egípcios, lembrando que foi uma civilização que buscou a sua economia em uma força agrícola e pecuária, beleza? Utilizando a cheia do Nilo ali para desenvolver melhor a sua economia. Falamos lá que era uma religião politeísta, certo? Uma religião onde existia o antroposomórfica. Opa! Antroposomórfica. Tenho dificuldade em falar algumas palavras que colocam aí, mas é antroposomórfica. Ou seja, galera, é aquela questão de colocar pessoas, parte humana, parte animal. Beleza? Politeístas, animistas, também utilizavam esse processo de animais dentro da sua religião e tinham uma preocupação extremamente forte com a vida após a morte. Ou seja, acreditar na mumificação é justamente isso. Porque os egípcios tinham, sim, medo da preocupação, né? Medo de não poder retornar ao mundo quando viesse a falecer. Então, eles acreditavam nisso justamente dentro do processo religioso. Beleza? Galerinha, então, por hoje é só. Espero aí que tenha ajudado vocês. Muita força, muita luz aí pra vocês nesses dias. Que vocês fiquem em paz aí. E é nós que tá. Beleza? Qualquer dúvida aí, estamos à exposição. Estamos aí à frente. É só perguntar pra mim aí que eu respondo. Beleza? Abração, muita luz, paz de diá. Tchau.